Música Gente, olha só, eu estou aqui com essa musa maravilhosa Ela sabe que eu sou fã dela desde sempre, desde antes de conhecê-la Eu sou fã dessa musa maravilhosa Agora me conta, fazenda pegando fogo Dá pra dar um spoiler pra gente assim? Olha, dá pra falar alguma coisa, por exemplo Eu só pude, hoje é o meu último dia de folga Eu só folgo as segundas-feiras E hoje é a minha última segunda-feira de folga Porque agora é ao vivo direto É reta final Tanta coisa aconteceu nessa fazenda, gente Teve desistência, teve expulsão, teve namoro, teve dredom Teve quebra-paus homéricos que a gente ama, aquelas tretas homéricas Mas também teve muito jogo Eu acho que essa é uma edição clássica muito maravilhosa Eu estou apaixonada, claro que eu estou dedicada desde o primeiro dia Mas quando vai ficando na reta final vai me dando nada Vai dando um negócio de se falar Ai meu Deus, a gente se apega com os meninos que estão lá Com os meus peões, com as minhas pioas E agora faz parte, alguém vai ficar milionário Quem será? Olha, vamos, é, esperamos próximos capítulos, né? A gente está aqui, ó, torcendo Eu também fico assim, ó Ai meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? E sendo apresentado por você, gente Porque realmente, eu sempre falo Eu não estou puxando o sapo dela porque ela é minha amiga, não Eu estou falando a verdade Eu acho que todos os brasileiros concordam comigo A melhor apresentadora do Brasil é a Adriane Garistia Eu fico feliz, eu me dedico, eu amo o que eu faço Eu agradeço o carinho das pessoas com a fazenda comigo Porque é um bicho difícil Super difícil e sempre foi dominado por homens Então, é muito pra mim E essa conquista não é só minha É uma conquista das mulheres A gente está à frente de um lugar que sempre foi masculino Muito legal isso, né? Então, agora eu tenho aqui Tudo pode acontecer, hein? Não pense que está ganho o jogo porque ainda não está Muita coisa vai acontecer, a gente vai estar ligadinho Agora, manda um parabéns pra cá Vou mandar Caras, parabéns a vocês A toda essa equipe que faz dessa revista A revista mais querida do Brasil A revista que entra na casa de todo mundo desde sempre Muito obrigada sempre por vocês estarem do meu lado Profissionalmente, pessoalmente falando Um grande beijo que a gente consiga comemorar juntos Muitos e muitos anos Nós estaremos aqui, viu? Obrigada 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 Obrigada